A gente de volta com o Candangão, o Gama goleou o Paranoá ontem, só o Fítio fez três e aí o homem achou que a gente estava no Fantástico, né? Que isso aqui é o Fantástico e pediu música. O passado do Gama em cima do Paranoá começou com o Eduardo.